Vai ser realizado no próximo sábado, dia 22, o Festival Solidário, evento musical que arrecadará recursos para os comerciantes informais de Caratinga que perderam mercadorias e ferramentas de trabalho em recentes incêndios ocorridos na cidade. O evento será realizado no Esporte Clube Caratinga e vai contar com apresentações musicais de artistas caratinguenses. O presidente da Associação de Camelôs, Adriano Cândido, vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí, Jairão. Vai ser um evento muito bom que a gente está levando. Não é coisa assim, explodiva não, porque é uma coisa beneficente, é uma coisa que vai estar pra ajudar mesmo os meninos. Então a gente tem que arrecadar pra ajudar eles, porque o prejuízo foi muito grande. A população de Caratinga é muito boa, então a gente conta com esse pessoal aí no Clube Caratinga, a partir das 8 horas da noite, das 20 horas, né? Pra ele estar levando, fazer a solidariedade, levar o pão pra casa desses meninos que hoje estão precisando, que estão fazendo falta. Parabéns pela iniciativa, né? E quando é evento solidário, pode contar sempre com a TV Leste. Nós estamos juntos aí. Obrigado. Obrigado.